Como aumentar a minha receita e diminuir o custo ao mesmo tempo? Diminuindo o custo e aumentando a receita. Como que você faz essas duas coisas ao mesmo tempo? A melhor maneira de fazer isso, ok? A melhor maneira de fazer isso, que é a maneira que eu prego muito, é aumentando o taxa de conversão do teu departamento de vendas e aumentando o ticket médio. O Felipe falou, vendendo mais uma vez para o mesmo cliente. A maneira mais rápida, não é a mais fácil, é a mais rápida, é você aumentando o taxa de conversão. Agora, a maneira mais barata, em termos de tempo, inclusive, é você vender de novo para o seu cliente, porque é mais fácil. Porque para você aumentar a taxa de conversão, você tem que treinar o teu vendedor. Só isso aí já demora um tempo para zoar. Mas a maneira mais rápida, depois que você treina o vendedor, é você aumentar a taxa de conversão, tá bom? Então, o aumento de taxa de conversão para os teus leads, ela é muito importante porque você não está gastando dinheiro nenhum. O que você está fazendo é, simplesmente, de cada 100 pessoas, digamos que, 5 comprem. Ou seja, você está com 5% de conversão. Quando você aumenta o seu poder de persuasão, de cada 100 pessoas, ao invés de 5 comprarem, 8 compram. Ou seja, você saiu de 5% de conversão para 8% de conversão. Então, você tinha 5 vendas, agora você tem 8 vendas. Você aumentou em mais de 50% o teu faturamento. E você aumentou o lucro também. Porque se você aumentou a taxa de conversão, você não teve que colocar mais dinheiro para atrair mais gente para vender mais. Porque, imagina o seguinte, eu vendo, eu faço 5 vendas por mês. E eu tenho 100 pessoas por mês querendo comprar de mim. Dessas 100, eu vendo para 5. Legal. Aí, a pessoa fala o seguinte, cara, eu quero ir para 10 vendas por mês. Existem duas maneiras de você fazer isso. A primeira maneira é, você dobra a quantidade de interessados. Você tinha 5 compradores para cada 100 interessados. Você pode ter 200 interessados. Aí você vai ter 5 de um grupo de 100 e 5 de outro grupo de 100. Pronto, você fez 10 vendas. Só que isso não aumenta o teu lucro, aumenta o faturamento. E aumenta o risco operacional também. Provavelmente vai diminuir o lucro, porque quanto mais clientes, mais operação você vai ter que ter. Agora, a outra maneira é você continuar mantendo os teus 100 interessados. E ao invés de você vender para 5 em 100, você vende para 10 em 100. Como é que você faz isso? Aumentando a taxa de conversão. Ao invés de 5%, é 10%. Só que como que você aumenta a taxa de conversão? Aumentando o seu poder de persuasão. E é isso que eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou pegar uma pessoa aqui e vou escolher para que eu entenda qual é o script. O script de vendas dela. Como que ela faz a venda? Porque quando você aumenta a sua taxa de conversão, aumentando o seu poder de persuasão, você aumenta faturamento e aumenta lucro sem ter que colocar mais dinheiro na tua operação. Você entendeu isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.